Fala meus brothers, Johnny aqui começando mais um Diário do Guerreiro pra passar pra vocês tudo que tá rolando no NA42 e espero você aqui, mas antes, solta a vinheta. Se você não conhece a CoinX, é uma exchange de cripto sensacional, vale muito a pena, tá? Galera, tenho que falar pra vocês também de um review que eu fiz do A3 Steel Alive, um review sensacional, que vai falar tudo pra vocês como é que funciona o jogo inetro, quem é a Netmarble, os jogos que ela faz. Cara, esse aqui deu um trabalhão danado de fazer, como funciona o inetro, tem uns cuponzinhos lá pra vocês, tem cupom, tem cupom. Então, dá um confere lá e lembrando, cara, dá um cliquezinho aqui em jogar, pode dar aquela moral, né? Campanha, campanha nova, dá aquele cliquezinho pra você vir aqui pro site do A3 e conhecer o jogo e tudo mais, ver mais detalhes, beleza? Posso contar com vocês? Se posso, já deixa logo o likezão e vai lá, assim que você terminar de ver esse vídeo. Bom, galera, a parada é a seguinte, né? Coloquei o nosso guerreirão aqui pra falar pra vocês que o nosso clã já tá com três alianças já, né? Que eu falei pra galera, pô, vamos fazer aliança e tal, tudo mais, pariripororó e vamos jogar. Muita gente não tá achando o nosso Discord, o nosso Discord tá bem aqui na apresentação do clã. Como é que tá funcionando o clã? Ó, o Nora, o Tito mudou lá o personagem dele, né? O clã já tá com a galerinha já e lembrando que quem não ficar online, igual o Obinhozinho aqui, ó, já tá um dia offline. Quem não ficar online, né? Ficar mais de 24 horas online, caso precise, será removido pra dar oportunidade pra outra pessoa que está online, ativamente. A técnica do clã, a gente tá upando cada vez mais a técnica do clã. A expedição já conseguimos colocar no level 6, olha que sensacional. Mas vamos terminar aqui o salão de escrituras antes de passar ela pro level 7. Ah, rapaz, já dá pra passar pro level 7? Já dá pra passar pro level 7, vamos recomendar aqui. Por quê? Porque a expedição, ó, já liberamos o demônio da lua vermelha. E agora o Abominação... Abominação... Abominação Infernal tem que estar no level 8. Então show de bola. O Dragão do Trovão tem que ter um pessoal mais forte. É uma técnica... Tem uma mecânicazinha ali mais chatinha, né? Então tem que estar um pouquinho mais upado. Outras alianças serão feitas aqui no nosso clã. Deixa eu dar um rolê aqui. Outras alianças serão feitas no nosso clã e eu convido todos vocês pra jogar. Igual o lance do SA, 91 do Marco Velho. Cara, se você tá no bloco aí dos servidores SA, cara, vai lá pro 91, 92, 93, troca uma ideia com o Marco Velho lá. E toda ajuda é bem-vinda, tá? Ele tá lutando por uma causa bem parecida com a nossa aqui. Os ideais batem e batem demais, né? Que é pra liberar o server, né? Libertar o server dessa loucura que é. Ah, Johnny, então é servidor paz e amor? De novo, não. Não é servidor paz e amor. A gente tá fazendo o quê? A ideia, ó. Tá, resumidamente. Se você quiser saber mais, se você quiser saber das histórias, né? Igual tem gente, ah, você saiu da DTM e rasgava a seda pra DTM. Eu nunca rasguei seda pra clã nenhum. E eu não levanto bandeira de clã nenhum. O único clã que eu posso levantar bandeira é o meu, né? O que eu criei aqui pra gente, que é o Rueixas. Então, é isso. Antes de comentar, cara, por favor, dá uma olhada nos outros vídeos. Pra não falar, né? Uma besteirinha e tal. Coisas que você, de repente, julga, né? Pré-julga sem saber. É, vamos lá. Galera, nosso guerreirão aí, ó. 137.120 de PP, né? E PP real, mano, né? Aqui não tem fake power, não. Vamos ver pra que colocação a gente vai ficar aqui no nosso servidor. Muita gente pergunta, né? O ranking do servidor. Cara, dos servidores que tem atualmente, na minha opinião, tá? Não sei a sua. Fala pra mim no comentário o que você acha. Esse é o servidor. Tem gente mais forte? Eu acho que o NA42 é um dos servidores mais vulneráveis que tem atualmente. Vamos dizer assim, né? Olha o Traixotão. O Traixotão tá brabo, hein, filho? Recruta Robs. Cara, também é gente boa. Esse aqui não é gente boa, não. Vamos ver que drago. Décimo sexto aí no códex. Tem mais alguns códex pra upar. Vão melhorar isso. Quero ver se eu chego aí no 350, por aí, né? Entro no top, tem aqui de códex. Poder de guerreirão. Tô em quarto. De repente os caras esqueceram de colocar aí 7 também de PP, né? Isso acontece. E o nosso clã tá dando uns mil de PP aqui. Então o nosso guerreiro real, né? Sem clã, sem nada. Tem 136 mil de PP. Cara, legal. O desafio. Nós conseguimos fazer o desafio. Eu e o Dryzin, né? E tinha alguns personagens que estavam level baixo, né? Level 40, essas coisas. Chegamos no último boss. Com certeza agora que tem mais gente, a gente vai conseguir fazer o desafio, né? E questão de expedição, fiquem tranquilos. Upando expedição semana que vem. Já vai talpadinho, bonitinho aqui o set. E já vai dar pra fazer todas as expedições que geralmente o pessoal faz. Quem sabe entrando mais gente forte, dá pra fazer o dragão azul também. A nossa aliança sugeriu de vir jogar com a gente, né? Porque a gente repete as coisas e tal. Então pra eles é interessante também estar fazendo mais de uma vez a expedição. Então eles fizeram essa sugestão. Johnny, o que você acha da gente jogar junto pra fazer a expedição e tal, não sei o que? Ah, legal, né? Bom que vai dar oportunidade pra todo mundo fazer. Então, se você tá preocupado se vai conseguir ou não fazer a expedição, essas coisas, cara, você vai conseguir. Lembrando que o nosso clã é o quê? É uma resistência, cara. É um clã pra gente tá jogando, tá fazendo progressão. Tá upando o nosso personagem. Eu peguei um pouquinho de pó brilhante. O nosso personagem tá... Ah, é. Tem um ti 10, cara. Ó, mais um ti aqui que foi pra 10. Deixa eu ver se já tem aqui. Eu tô esperando virar, cara. Acho que era um que precisava. Era um? Ó. Tá, aqui é um. Depois eu vou precisar de mais 12, né? Ah, 12. Acho que ainda não dá pra comprar. Não. Eu já vou comprar de uma vez. Depois a gente faz a... Já coloca ela no máximo. E tem outras coisinhas pra fazer. Então, o guerreirão vai dar um suporte pra galera, né? Vai dar pra gente tá tancando as coisas aí. E vamos que vamos, cara. Constituição. Aqui eu reconheço que tá faltando farmar plantinha, hein? Mas pra isso nós temos outro personagem que tá farmando plantinha pra gente. Então a gente compra lá de boa, né? Um bocado de planta. E dá uma upada gostosa. Pra colocar essa Constituição 10 também. Nossas torres. Tem o Santuário da Hidra que nós fizemos com a galera do Clã Inclusive, né? Pra passar já pro set aqui. Sensacional. E mais o quê? É isso, cara. Tem que chegar no level 95 agora. Tá indo, né? Tá indo. Os trancos e barrancos tá indo. Pra pegar o 95, poder upar um pouco mais pra ter mais PP pra ajudar vocês. Nosso treino ermo. Como é que tá? A galera pergunta. Cara, treino ermo. Tá torado, ó. Tá torado. Falta agora só a... Tem um 5 ainda, né? Tá faltando mesmo só pegar mais level pra upar esses dois e depois começar na cara e na coragem pegar essa folhinha aqui, ó. Tentar pegar essa folhinha aqui pra melhorar ainda mais isso daí. Treino ermo, galera. Up ele porque dá muito poder, tá? Vai te dar muito poder. Esses dois aqui a gente colocando 4, 4, 8. Vai dar aqui, ó, certinho. Pra pegar o treino ermo 9? É o 9? Deixa eu ver. Não, é o 10, cara. É o louco. Já vai pro próximo treino ermo aqui, ó. Sensacional, hein? Sensacional. Que vai dar mais PP real ainda. Bom, então é isso. Muda a telinha aqui. Quero convocar todos vocês pra virem pro NA42 jogar com a gente. O lance do Marco Velho, se você é do SA, cara, vai lá ajudar ele. Johnny, você vai agora. Eu vou demorar um pouquinho pra ir. Porque não adianta nada eu ir no nível que eu tô, no poder que eu tô. Eu não vou ajudar em nada. Eu só vou ficar apanhando lá e vou atrapalhar, por enquanto, a progressão do nosso personagem. Bom, ele tá sendo construído pro bem. Podem acreditar. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like. Lembrando, lives na twitch.tv barra live do Johnny. Um ótimo fim de semana pra vocês. Tudo de bom. Venham pro NA42. O clã é o Ruations, tá? Ruations. Ó, tá aqui na tela, ó. Ruations. E entra no Discord. Valeu? Falou.